Em épocas de internet e redes sociais, ficou cada vez mais comum as pessoas procurarem vagas de emprego por ali mesmo. A alternativa pode até ser uma boa, mas muita gente acaba esquecendo que existe um órgão do governo federal que também disponibiliza muitas vagas. Trata-se do CINE. Para fazer a consulta, basta ir até uma unidade do Sistema Nacional de Emprego ou acessar uma das principais ferramentas deles. O CINE, além de fazer o atendimento diretamente com o próprio trabalhador, ele também disponibiliza um site para o trabalhador fazer a verificação das vagas que tem no município de Tubarão através do CINE. O site é o maisemprego.mte.gov.br. Nele basta seguir as opções que o próprio portal dá. Aí é só fazer o cadastro e verificar as vagas disponíveis para a região. De acordo com os dados do CINE, hoje o setor que mais emprega em Tubarão é o de serviços. São mais de 16.500 trabalhadores com carteira assinada. Em segundo lugar, vem o comércio com mais de 10.500. Logo em seguida, vem o setor da indústria com 10.100 postos de trabalho. Por último, o setor da construção civil, empregando cerca de 2.500 pessoas. Os dados são referentes ao mês de fevereiro. De acordo com o supervisor do CINE, as vagas que são disponibilizadas são enviadas pelas empresas. O cadastro é feito tanto online quanto por telefone. Ele ressalta que sem a parceria com os empresários, o sistema certamente não funcionaria. As empresas colaboram bastante. De acordo com o pessoal do CINE, diariamente, várias vagas são colocadas no sistema. Todas elas podem ser acessadas gratuitamente. Todas as empresas em Tubarão, geralmente as empresas grandes, o comércio, agora recentemente, teve uma loja que vai estar lá no shopping em Tubarão, fizeram toda a entrevista e a seleção no CINE de Tubarão. Então, as lojas geralmente procuram o CINE porque sabem que o CINE tem um banco de dados bastante amplo que pode encontrar aquele profissional qualificado sem ter muito esforço. A Sheila é coordenadora de recursos humanos do Hospital Nossa Senhora da Conceição e conta que, graças à parceria com o CINE, as vagas não ficam muito tempo abertas. Recebemos candidatos que vêm com a carta de encaminhamento, além também das vagas para os portadores de necessidades especiais, que também essa parceria com o CINE facilita bastante o nosso acesso a essas pessoas portadoras de necessidades especiais.